Aqui eu tenho alguns cursos disponíveis na internet que talvez possa lhe interessar. Esses são cursos feitos com muita dedicação, muito carinho, para oferecer sempre o bom e o de melhor para aprimorar suas habilidades aqui em um desses assuntos. Caso você tenha interesse em adquirir algum desses cursos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de cada um deles. Aqui nós temos o curso gravação de vídeos para iniciantes, introdução ao Capture One, melhorando a iluminação de fotos com Photoshop, introdução ao Illustrator e o curso da Nikon D810. Interessou por algum desses vídeos? É só conferir o link deles aqui na descrição do vídeo. Agora a minha sugestão vai para Landscape ou Paisagem. Então se você tira fotos de paisagem, temos aqui agora as minhas sugestões para você configurar lá na câmera. É claro que para Landscape, geralmente você não tem pressa, você tem mais tempo para tirar a foto. Então o primeiro modo que eu vou escolher é o modo manual, para eu ter controle absoluto de todas as configurações que vão acontecer na câmera. Então para mudar para o modo manual eu venho aqui no botão do modo e com o botão traseiro eu mudo para o manual. A velocidade do obturador vai depender muito do horário do dia, mas geralmente fotos de paisagens você geralmente vai tirar mais ou bem de manhã cedinho ou mais à noite, mais ao interdecer, porque durante o dia geralmente o sol está muito forte e a foto não fica tão boa assim. Então geralmente para fotografia de paisagem você vai tirar fotos em condições mais escuras. claro que você não usa flash e além disso para fotografias assim você vai usar, eu espero até que você use um tripé, porque se você usar o tripé vai facilitar a sua vida imensamente. Ao usar o tripé você pode usar fotografias, você pode tirar fotografias abaixo de menos 1, menos 2, mas eu vou colocar como ponto de partida 2, lembrando que aqui você já vai ter que usar um tripé. E para mudar a velocidade do obturador é só usar aqui o controle traseiro para isso, eu estou usando o modo manual. Agora a abertura do obturador eu vou escolher uma abertura mais elevada possível, para que eu tenha um campo de visão maior. O ponto de partida seria 11, 16, 22, vai depender da lente. A minha lente chega até 22, para que a minha lente como sendo 22, entre 8 e 11 é o ponto melhor dela para se tirar foto, onde as fotos terão mais nitidez. Então eu colocaria como ponto de partida 11. E para mudar o obturador é só que mexer no controle frontal. Agora para ISO, como eu estou usando o modo manual, estou usando o tripé, eu usaria 100 ou 64. Eu ficaria com uma dessas configurações. Se tiver um pouco mais claro eu usaria o 64 e se tiver um pouco mais escuro eu usaria o 100. Mas como você está usando o tripé, você não precisa muito avançar com esses números aqui. Eu não vou usar a compensação de exposição, porque eu estou no modo manual. Para o modo de medição eu vou usar Matrix, aí você vem aqui no botão próprio para isso e roda aqui o botão traseiro e você vê aqui a informação nesse monitor do LCD essa mudança. Então Matrix, apesar de eu gostar do Spot, mas para Landscape eu nunca usaria o Spot, eu usaria Matrix. White Balance, como você tem mais controle do que está acontecendo, você pode escolher aí a temperatura, você tem mais tempo para isso. Mas geralmente eu escolheria o nublado, a não ser que a foto esteja, quando eu tirar a foto e perceber que a temperatura ficou feia, aí de repente eu vou ajustar isso daí. Aí você muda o White Balance, você tem aqui o botão próprio para ele e roda aqui no controle traseiro para fazer essa mudança. O Single, o modo de foco eu sempre vou escolher Single, lembrando que para Single você aperta aqui nesse botão escondido da câmera e roda o botão traseiro, o controle traseiro para mudar. A área de foco eu sempre vou usar Single também, porque na câmera você tem como mudar o ponto de foco usando aqui o multiseletor. E para escolher Single eu continuo apertando aqui esse botão meio escondido da câmera e uso o botão aqui dianteiro para isso. E para o Drive Mode eu vou usar Single, é uma opção, eu usaria o Single, mas o que você precisa prestar atenção é o seguinte, quando você vai usar tripé e você vai usar velocidades baixas, talvez uma opção melhor seria o Mirror Up, a não ser que você esteja usando aí a velocidade acima de 60, mas se você quiser ter aí uma, se você quer ter fotos mais nítidas, principalmente ao usar velocidades mais baixas, eu usaria o Mirror, então aí você vem aqui nesse dial, aperta e roda aqui o controle até chegar no Mirror Up, porque aí quando você aperta o obturador, o espelho levanta, depois aperta de novo, aí tira a foto. Quando o espelho levanta ele dá tempo para a câmera se acalmar, porque ela treme, quando você aperta ela faz uma leve tremida lá dentro dos seus componentes, então o espelho levanta, dá tempo desse tremido parar, aí você aperta de novo o botão do obturador, aí você consegue tirar uma foto aí mais nítida. Então aqui são as sugestões que eu tenho para você para colocar no modo Landscape, no modo de paisagem. Então aqui são as sugestões que eu tenho para você, então eu tenho para você, 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 Obrigado.